E voltamos com mais Final Fantasy VII 7th Garden Remaster, vambora! Ahn, eu tava jogando um pouquinho mais cedo e ele tende a crachar em alguns momentos, galera, então... Eu descobri que se eu abrir o jogo com uma configuração sem ser de DirectX 12, ou colocar no recomendado ali, ou automático, ele detecta o que é melhor e tende a rodar melhor. E vambora! A gente tinha saído daquela igreja com a Eretis, né? Agora tem que ir pra casa dela. Olha! Dois criminosos. Meter gelo. A gente ainda não tocou na grama, né? Toda vez que a gente joga Final Fantasy e a gente sai da cidade, a gente toca na grama. Pra dar início à jornada, né? A gente ainda não deu início à nossa jornada. Vamos falar com esses moleque aqui. Ahn, que droga. Você quer ir naquela loja no Setor 6 de novo? Ahn, que diabo é você? Quem que você pensa que você tá falando, hein? Caramba, só tem bandido aqui nesse lugar. Aquele cara no cano é um cara estranho. Não importa o que você pergunta pra ele, ele só responde, ahn ou ahn. Que cara? Você já ouviu falar do Wall Market? Não. É um mercado nas favelas do Setor 6. Eles têm tudo o que você pode querer. Se você conseguir chegar lá... Porque a estrada é alguma... É, a estrada é perigosa. Beleza. Ele falou que tem um cara num cano. É esse lugar aqui? Aquele cara tá doente. Ele desmaiou aqui perto e alguém deve ter ajudado ele. Ô, ahn... Cura ele. É esse aí. Por que você não ajuda ele? Tá, ajudo. Como? Escuta, eu não sou médico. Ahn... Eu imaginei que não. Ei, esse homem tem uma tatuagem. Acho que ele é o número 2. A tatuagem é o número 2. É, mas não tem como ajudar esse cara aqui então? Quem pode ajudar esse cara? Será que ele mora em algum lugar com o número 2? E aí, maluco? Fala comigo. Eu não me importo se é uma sucata de metal ou matéria. Podemos conseguir qualquer coisa aqui nas favelas. Tem bastante matéria aqui. Quer dar uma olhada? Fogo, gelo... Ah, vou comprar um de fogo, né? E um outro de gelo. Pronto. Agora a Erics, ela pode ter uma matéria de dano, né? Caramba! Eu vendi o bracelete de ferro. Era pra colocar nela. Agora já era. Beleza, eu vou guardar então. Pra quando eu comprar outro bracelete. O que é que eu tô olhando? Ah, eu tô só passando por aqui. Você... Você acha muita coisa que pessoas deixaram cair no chão. Se você procurar direito... É, ela tem razão, né? Eu achei vários itens já. Aqui acho que é pra dormir, né? Hum! A gente só troca item por dinheiro aqui. Beleza. Mas eu não preciso. Não preciso de tenda nem de itens. Ó, um cachorrinho. Sai do caminho. Quer alguma coisa? Vai pra loja. Beleza. Caramba! A loja de arma, mano. Um pivetinho dormindo em cima da... Da caixa ali. Um cara dormindo na mesa. Um pivete na caixa. Dá pra falar com a criança, não? Não dá, não. Tomar conta de você. É a lei nas favelas. Mas vai precisar de arma? Vamos ver. Titan Bangle. Eu vou comprar pra Erics. Vou comprar uns dois, vai. Provavelmente eu vou pegar outros conforme eu vou avançando. Aí eu não vou... Eu não vou... Eu não vou precisar de... De comprar muito, não. Eu já vou ter... Provavelmente no inventário pra trocar. O que que tem aqui atrás? Nenhum baú secreto. Pra cá, pra cima, tem o quê? Não dá pra passar? Beleza. Vai, não dá pra vir pra cá, não? Uma casa? Quase que eu fui embora direto sem ver a casa, ó. Ei, tudo que o presidente China fala é mentira. Mas... Você não pode confiar naquele grupo avalanche também, ou seja lá como eles se chamam. Você pode tentar o quanto você quiser. Mas tudo... Mas tudo... Eles... Caguei. Então em quem eu acredito? Eu mesmo. Eu nunca minto pra mim mesmo. Ele falou basicamente que não é pra confiar no pessoal do avalanche nem do China, porque eles vivem de um jeito muito zoado, basicamente. Breaking News. Um ataque terrorista do grupo chamado avalanche. Tem partes de Midgard temporariamente sem energia, mas eles vão restaurar momentaneamente. Presidente Shinra... E o prefeito falaram hoje mais cedo contra avalanche. Ah, beleza. Os caras estão fazendo a politicagem deles. É, a avalanche divide opiniões nesse universo, né? Ahn... Open the drawer. Vou abrir a parte de cima. Vazia. Parte de baixo. Vazia também. O que esse moleque tá fazendo aqui tá dormindo? Agora ninguém vai encontrar top drawer em bottom one. Como assim? Deixa eu ver. Ah, tem um negócio escondido aqui. Cinco? Ah, roubei o dinheiro do moleque. Caralho, que coisa... Que coisa horrível, mano. Roubei o dinheiro da criança, cara. Vambora. É pra cá, pra cima, né? Vambora. Ei! Essa é a casa da Erics? Vamos salvar aqui. Essa é a sua casa, minha filha? Tem uns itens aqui pra pegar. Vamos pegar. Cover material. O que isso faz? O que essa matéria faz? Protege aliados quando eles são atacados. Vou equipar. Estou em casa, mãe. Ela foi me levar pra conhecer a mãe dela. Esse é o Claudio, meu guarda-costas. Guarda-costas? Você foi seguida de novo. Tá tudo bem com você? Não se machucou? Tô bem, mãe. Eu tive o Claudio comigo. Obrigada, Claudio. Então, o que você vai fazer agora? O setor 7 é muito longe daqui. Eu tenho que voltar pro bar da Tifa. Hum... Tifa é uma garota? Sim. Uma garota amiga? Uma namorada? Não, não é minha namorada, Tifa. Você não precisa ficar chateado. Bom, isso foi bem legal. Deixa eu ver. Setor 7, eu te mostro o caminho. Você deve estar brincando. Por que você vai se colocar em perigo de novo? Eu tô acostumada. Acostumada? Bom... Eu não sei. Receber a ajuda de uma menina? Uma menina? O que você quer dizer com isso? Você espera que eu fique aqui sentada quietinha? Depois de ouvir você falar algo assim? Fudeu, despertou o feminismo. Mãe, estou levando o Claudio para o setor 7. Vou voltar logo, logo. Despertei a ira da feminista, mano. Mas, querida... Eu desisto, vai. Você nunca me escuta? Você tem... Você já mudou de ideia? Vai logo. Mas se precisa ir, por que não vai amanhã? Tá tarde agora. Sim, você tá certa, mãe. Aériti, por favor, prepare a cama. Prepare a cama? Ah, pra mim, né? Olha, que família boa. Vou falar com a mamãe dela. Esse brilho nos seus olhos. Você é um soldado, né? Sim, eu costumava ser. Eu não sei como dizer isso, mas... Pode, por favor, sair à noite sem dizer pra Aériti? Caramba! Soldados. A última coisa é que a Aériti precisa se machucar de novo. Como assim? Hum... Então a mãe dela quer que eu vá embora sem avisar, é? Você precisa ir pelo setor 6 pra chegar no setor 7. Setor 6 é um pouco... Perigoso. Então é melhor descansar essa noite. Cloud. Boa noite. Eu fujo à noite ou não? Oh, cara. Parecia muito cansado. Eu não durmo em uma cama igual a essa faz muito tempo. Ah, sim. Desde aquela época. Nossa, olha como você cresceu. Hum, isso é uma memória, né? Imagino que as meninas nunca deixam você em paz. Nem tanto. Estou preocupada com você. Tem muitas tentações na cidade. Eu me sentiria muito melhor se você... Arrumasse uma namorada aqui. Eu tô bem. Você deveria. Uma namorada mais velha. Uma que cuidaria de você. Acho que seria o melhor pra você. Não tô interessado. Eu devo ter dormido. Pegou no sono, mano. Setor 7 depois do setor 6. Eu devo ficar bem sozinho. Cara, eu não queria ir embora à noite. Ah, poção. Fênix down. Carai, peguei um monte de item. Eu não queria... Cascar daqui à noite e não falar com ela, tá ligado? Tadinha. Vou falar com ela. Não vou enganar ela, não. Claudio, pensei que os turcos estivessem voltado. Descanse. Puxa. Eu vou ter que ir embora sem avisar, então. Não posso ser pego dessa vez. Eu vou ter que ir embora. Não tem como. Não tem opção. Eu vou ter que abandonar ela, tadinha. Vou partir o coração dela, coitada. Eu fui sem correr. A mãe dela tá onde, mano? Vamos lá. Setor 6 deve ser pra cá, né? Ah, não. Deve ser no túnel que os garotos estão, né? Deve ser lá no túnel que estão os molequinhos. Ela... Oh, caralho! Caralho! Você acordou cedo. Ela tá na minha frente. Eu não poderia pedir pra você vir. Eu sabia que era perigoso. Terminou? Caramba, ela tá na minha frente, cara. Você precisa passar pelas favelas do setor 6 pra ir pra Tifa 7th Heaven. O bar da Tifa. Eu te levo lá. Vambora. Caralho! A menina é doida, cara. Na minha frente. Na minha frente. Cacete, velho. O que que tem aqui? Nada. Ah, tem a mão aqui, ó. Ah, combate! Uma casa? Era uma casa muito engraçada. Mas ela tem teto, essa casa, né? Vou tacar fogo na casa. Não sei qual ponto fraco dela. Casas pegam fogo, né? O Havaí pegou fogo. Então o ponto fraco dela deve ser fogo. Caramba! Virou um bicho. Maluco! Essa casa é muito forte. Pelo Havaí! Maluco! Morre, casa! Morreu! Caramba, velho! É a casa mal-assombrada do Havaí. Ah, vamos lá. Pronto. Curei o Cláudio. Eu vou passar a chamar o Cláudio de Cláudio, galera. Espero que vocês curtam o novo nome dele. Ah, mais uma casa. Vamos matar essa daqui. Vamos embora. Essa daqui vai ser mais rápido. Raio. Magia muito melhor. Olha a diferença, mano. Tome! Fuego. Aê, morreu. Acabou, mano. O gasto de MP é baixo, né? O MP do Final Fantasy VII é alto, né? Nos outros jogos a gente já estaria sem MP. De tanto castar magia. Vamos lá. Eu fiquei um tempo procurando o caminho, cara. Eu não vi que essa porra dessa barra aqui era pra subir. Por algum motivo eu fiquei meio perdido aqui. É pra descer aqui. Vamos lá. Ó. Esse é o portão... O portão para o setor 7 é por aqui. Obrigado. Acho que ia ser um adeus, então. Você vai ficar bem, não é? Ou não. O que que eu vou fazer agora? O que que você quer que eu diga? Eu levo ela pra casa? Cara, essa menina é louca. Eu vou pro setor 7. Eu vou mandar... Eu poderia fazer isso, mas eu não vou ficar no seu caminho. O que você quer dizer com no caminho? Nada. Dá pra dar uma pausa? Beleza. Ela quer dar uma pausa. Ela não quer ir embora agora. Nem o parquinho das crianças se salva, mano. Parece Rio de Janeiro. Eu não acredito que eu ainda tô aqui. Claudio, sobe aqui. Que ranking você era? Ranking? Você sabe. Os soldados. Ah, eu era... Primeira classe. Igualzinho a ele. Igual a quem? Meu primeiro namorado. Ih, fodeu. Sério? Não era nada sério, mas eu gostava dele por um tempo. Eu provavelmente conheci ele. Qual era o nome dele? Não importa. Caramba, ela não vai falar o nome do primeiro namorado dela. Hum, olha lá. Tifa? É a Tifa? Tifa? Aquela garota no kart era a Tifa? Pra onde é que ela tava indo? Ela parecia estranha. Espera! Eu vou sozinho. Você vai pra casa. Maluca, ela seguiu. Essa menina é completamente louca. Vamos atrás dela. Ah, como eu tinha dito antes, alguns lugares não ficam widescreen, né? Dá uma bugada de vez em quando. Mas vocês não ligam pra isso, né? Esse lugar é assustador de várias maneiras. Especialmente pra uma garota. Então a gente tem que achar a Tifa rápido. Cara, esse lugar parece um distrito da... Né? Amsterdã lá. Ei, vocês querem descansar? Vamos... Vamos dar uma descansada aqui dentro. Olha! Olha! Vamos ver os itens que tem aqui pra comprar. O quê? Não, tem ninguém pra vender? Ah, eu compro no PC. Eita porra, caralho! Tchau! Não! Eu quase tomei um tiro de metralhadora. E aí, moleque? Gatos não são legais? Esse aqui é bem grandão. Vamos entrar. Porra! Aí, NPC. Fala comigo aí. Pô! Não fica parado aí. Diz algo. Pô, fala você que é o vendedor, né? Ahn... Phoenix Town. Vou comprar. Echo Screen pra tirar Silence. Vou comprar. Polírio. Vou comprar uns cinco, vai. Isso aqui eu não sei se eu compro, não. Vou comprar uma tenda. Pronto. Acabou. Sempre dá refil em umas paradas importantes. Tenda é importante. Entendam isso. Tenda é importante. Vamos salvar aqui. Ei, garoto. Você é bonitão, hein? Leva essa menina pro... Leva essa menina pro Dom. Vai fazer uma grana. Ih, maluco. Escravista de mulher. O que tem aqui dentro? Caramba, mano. Esse é o lugar que o Twitter odeia, né? Sentem-se. O que tem aqui? Eu vou sentar. O cara falou pra eu sentar. Vai me dar comida? Coria. Olha! Eu quero o especial de hoje. Ah lá, mano. Eu vou pagar. Eu vou ver o que é a comida. Só um segundo. Ó o cara cozinhando pra mim, mano. Aqui, aproveite. Tava bom. Ele me deu um item. Ah! Ele me deu um cupom pra trocar na farmácia. Pera aí. A farmácia é aqui, não é? Aqui é onde tem a metralhadora? Ou é lá no outro cara? Ih, não. Ei, ei, ei. Aqui é onde tem a metralhadora. A farmácia é lá naquele maluquinho que vende as coisas. Eu vou comprar o item mais caro dele. Cadê? Não, não é aqui não, caralho. É aqui embaixo, não é? Eu vou comprar o item mais caro dele. Será que esse cara roubou? Ah, você tem um cupom? Então, por favor, selecione a medicina que você quiser. Desinfetante, desodorante, desinfetante. Eu consegui o desinfetante como item-chave. Hã? Ok, tá. Pra que que eu vou usar? Tá bom, vou guardar, né? Provavelmente vai ter uma utilidade isso aqui. Isso aqui é loja de roupa. Vamos vir aqui. Ah, não tem reflexo no espelho. Não empurra, marginal. Ih, o cara é puto comigo. Por favor, espere sua vez. Porra, maluco. Vai ficar aí muito tempo? Ah, caralho. E aqui tem o quê? É muito cedo pra começar a comer, né? O cara falando ali. Olha, maluco. Você come quando tem fome, cara. Ah, o cara, mano. Estamos fechados agora. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Não quer abrir, não quer trabalhar. You don't wanna work? Tem algum secret pra pegar aqui. Depois eu vejo. Não dá pra... É tudo lixo. Não dá pra fazer nada com isso. Tudo isso pertence ao dono da loja de armas. Ele fica pegando as coisas e guardando aqui. Ah, quer dizer o cara que tem um tanque na loja dele. Bom, de qualquer maneira, é tudo lixo. Beleza. Eu queria... Ai, caralho. Não tem como usar nada aqui. Nada nas caixas. Ah lá. Lutadores. Muay Thai, maluco. Oh, eu ganhei peso de novo. A mulher se pesando, né? Esses caras estão treinando pra derrotar um inimigo com um golpe só. A mulher é preocupada que ganhou peso. Junte-se ao clube. Tente conosco. Eu não consigo chutar aqui. Ele quer que eu tente os golpes ali, mas eu não consigo. Tudo bem. Um, dois, três. Agachamentos. Tô dando o meu melhor, irmão. Olha os caras treinando, mano. Tem nada aqui em cima pra olhar, não. Põe embora. Só tem marombeiro aqui. Os marombeiros do Zodíaco. É o pessoal que gosta de assistir Bach. Aqui é uma instalagem, né? Machine gun. Eu vou olhar cada prédio, galera. Os tempos estão ruins. E eles? Ah, sério? Olha o pessoal conversando. Sim, se quer pedir, vai pro balcão. Ei, pode fazer algo pra mim. Já fazem... Tem alguém que já tá lá dentro faz... Três dias. Quer dizer, o dia inteiro. E eles já estão saindo. Eu não consigo mais aguentar. O cara quer mijar. Ei, tem alguém aí. Não, olha. O cara tá vomitando, mano. Vou dar remédio pro cara. Tá bom. Tá bom. Vamos voltar lá. Vamos conseguir o... O negócio pra digestão, né? Eu consegui o desinfetante. Não era isso que eu precisava. Eu vou precisar do... Eu vou precisar do negócio pra digestão. Vamos lá. Korean Barbecue. Vamos comer um churrasco coreano. Esse áudio ficou muito massa, né? No fundo. Que os modos fizeram. Tava bom. Ele não me deu um cupom, não. Será que se eu pegar o especial, ele me dá um cupom? Vamos ver. Acho que o especial da casa, ele me dá, né? Vamos lá. Vamos ver. Hum, tava bom. Não me deu um cupom. Filho da puta. Tá, eu não posso dar o desinfetante pro maluco que tá passando mal lá no banheiro. Ele vai morrer. Ou eu dou mesmo assim? Bom, lugar errado. Cara, realmente parece uma favela isso aqui. Eu tô perdido já. É, eu não posso simplesmente dar o que o cara quer ali, né? Deixa eu vir no balcão. Será que ele me dá um cupom? Alguma coisa? Não tem como pedir, cara. Se eu desce aqui pra pessoa, vou matar a pessoa. Bom, isso... Não fez nada, mas brigado mesmo assim. Ah. Eu dei um item pra mulher e ganhei um item mesmo assim. Tá bom. Será que eu vou morrer? Eu ganhei um item. É um perfume barato. Uma colônia. Será que eu tenho que usar em alguém essa colônia? Alguém que tá reclamando de fedora, eu vou lá e uso perfume? Vamos explorar aqui em cima agora. Loja de armas. Machine gun. Cara, tem um tanque na loja, maluco. Olha, ele vende armas. Mitri rod. Eu tô com pouco dinheiro. Pouquíssimo dinheiro. Deixa eu ver se dá pra vender aqui. É. Depois eu vejo isso aqui. Não vou ter grana pra comprar o que ele tá vendendo, não. Tá, eu ganhei um desodorante. Eu uso em alguém? Vamos voltar aqui. Vamos vir na loja de roupa. Talvez a gente use no cara. Ah, não. Nada a ver. Vamos vazar. Lembrando, galera. Esse aqui é um walkthrough, tá? Eu não sei de tudo o que vai acontecer no jogo antes de jogar, não, tá? Eu tinha dito pra você... Nossa, que parede é essa? A ver... A ver... Que porra é essa? Pichada aqui. Ok. Ih, que lugar é esse, mano? Tá ficando cada vez mais vermelho o lugar aqui. Essa é a mansão de Dom Cornel. Ele é um... Ele é um cara ricaço daqui do Walmart. Escutem. O Dom não gosta de homens. Então, sai daqui. Ahn... Vou ter que virar mocinha, né? Vamos na loja de roupa, né? Na loja de roupa eu consigo virar mocinha. Acho que é aqui, não é? Meu irmão, tô perdido. Eu já... Já tem a Erit no grupo. Ela podia entrar sozinha, não podia? Por favor, leve seu... Ah, mano. Eu tenho que trocar de roupa aqui, cara. Eu tenho que virar mocinha. O que que a gente vai fazer aqui? A mansão do Dom Cornel só aceita women's. O que que esse cara fala pra mim? Porra, tá fechado. Não consigo nada aqui dentro. Eu vou descobrir o que tem que fazer aqui. Eu acho que eu posso descansar, não é? Ou vamos vir pra cá primeiro, né? Eu não consigo... Ah, o cara tá... O cara não sabe o que fazer. Falou que a loja é pra cá. Nossa, olha lá. Cara, devo entrar ou não? O cara... Ei, você não é... Como assim você também? É, eu também. Vou dizer que eu também fico... Ah, você é um amigo de infância da Tifa. E você trouxe uma namorada pra esse lugar aqui? Que tipo de cara você é? Ih, maluco. Ah lá, o cara não consegue entrar. Os caras tão putos. Na que merda? Não consigo entrar? O Rone B é um clube privado. Só membros podem entrar. Como é que eu entro no Rone B, mano? Ei, você tem uma bonitinha com você, né? Ah lá, mano. O cara querendo a Elit. Ei, essa parece a mansão do Dom. Eu vou dar uma olhada. Eu vou falar da Tifa sobre você. Vou falar com a Tifa. Caramba. Não, você não vai. Por quê? Você sabe que tipo de lugar é esse, não é? Então o que eu faço? Quer ir comigo? Sendo um homem é difícil. Além do mais... Eu vou ficar... Eu vou ser muito notado lá dentro. Eu vou causar problemas. Mas... Eu não posso deixar você ir sozinha. Eu vou ter que me vestir de mulher, cara. Primeiro precisamos encontrar a Tifa, certo? O que é tão engraçado, Elit? Claudio, por que você não se vete de menina? É o único jeito. O quê? Só espere. Eu tenho uma amiga bonitinha que eu vou trazer. Ah, meu Deus do céu. Ah, Elit, eu não posso. Você está preocupado com a Tifa, não está? Então venha, rápido. Ah, eu vou ter que vestir de mulher. Era meio óbvio, né? Vamos ver aqui. Porra. Perdoe-me. Eu queria um vestido. Hum, vai levar um tempo. Você vai ficar aqui a noite toda? Quer dizer, vocês... Tudo bem com isso? Hum, qual o problema? Bom, meu pai, o dono... Tentado mal recentemente. Quer dizer, ele faz os vestidos sozinhos. Sozinho. E onde está seu pai? Ele provavelmente está no bar. Hum, está dizendo que a gente não consegue pegar um vestido a não ser que a gente fale para o seu pai. Sim, me desculpe. Ele causou problemas. Ai, caralho. Me ajuda a trazer ele de volta. Se a gente não fizer algo, você não faz um vestido, né? Por favor, meu pai é velho e doido. Eu só não sei mais o que fazer. Tá bom, doido. Tudo bem, a gente faz alguma coisa. Vamos lá, Cloud. O bar é ali em cima, né? O bar é aqui. É esse aqui que eu velho. Perdoe-nos. Você é o pai da garota na loja... Na loja de roupa? Aquilo era uma garota? Eu sou o dono da loja de roupas, mas eu não sou seu pai. Eu não disse isso. Me faça... Faça algumas roupas pra mim. Eu não faço roupa de homem. E eu não... Tô com vontade de fazer nada agora. Cloud, você espera aqui por um segundo. Eu vou tentar falar com ele. Por que você não vai ali e bebe alguma coisa? Sabe, senhor... Ele nunca disse, mas ele quer vest... Ele disse uma vez que ele queria se vestir como uma menina. É por isso que eu queria que você fizesse um vestido bonito pra ele. Um cara fortão que nem ele? Então, que tal isso? Você vai fazer um? Pode ser interessante. Eu tava entediado, mas... Em fazer roupas comuns. Então vai fazer isso pra gente? Que tipo de vestido você quer? Algo que... Algo clean, vai? E... Brilhante. Ah, você tem um amigo que tem o mesmo gosto. Que ele... Eu vou falar com ele. Não entendi o pórnimo do diálogo. Ficou meio esquisito o diálogo, né? Tá, e aí, velho? Espere até o velho pegar a imagem do vestido na cabeça dele. Eu vou ter que dormir um dia? Tá, o que a gente faz agora? O que a gente faz agora? Ah, já tá aqui o velho aqui, ó. Fala algo, porra. NPC bugado. Parece que tudo se saiu bem. Ele tá fazendo o vestido desde que ele voltou. Vamos falar com o velho. Ah, você chegou. Vai lá, experimente. Ih, cara. Fez um vestido de algodão, branca. Eu vou ter que experimentar. Ah. Como que coloca isso? Uou, o que você tá fazendo? Não tá certo. É, você precisa de uma peruca. Hum... Pensei que você pudesse precisar, então falei com um amigo. Conhece o ginásio? Vai achar várias pessoas lá. Vai e fale com eles. Ih, os caras do ginásio usam peruca, né? Porque esteróide cai cabelo, né? Vamos lá. O vestido ficou... Nem deu pra ver como é que ficou o vestidinho, né? Vamos lá pegar a peruca com os caras lá. Ah, a mulher deve ter uma, né? Ei, você é aquele que queria ficar bonitinho? Bonitinho. Bonitinho? Sim. É sobre a peruca. Ah, sim. Vai custar, hein? Big Bro, a única maneira de você ficar bonito é se você me vencer. É, é isso mesmo. Ah, os caras querem brigar. Então tem que competir com a gente. Vamos fazer agachamentos. A gente vai te vencer. Você tem certeza? Vocês são os irmãos bonitos. O quê? Você não conhece a gente? Sempre correndo por aí, dizendo Big Bro, Big Bro aquilo, Big Bro isso. Deixa pra lá. Vem aqui. Agora eu vou explicar as regras. Ah, aperta suí... Nossa, fudeu. Fudeu. Tá bom. Switch, cancelar. Tá, switch pro squat, cancelar pra pular e depois aperta ok. Ok. Switch, cancel, ok. Nessa ordem. Vamos lá, eu vou errar toda hora. Ah... Eu quero prática. Ok, não tá saindo nada. Eu vou me fuder aqui. Eu não vou conseguir fazer isso, não. Não tá saindo nada, velho. Fudeu. Deve estar em outra configuração zoada aqui. Deve estar em alguma configuração muito zoada aqui. Zero squats. Fudeu. Eu não vou conseguir a peruca. Eu não vou conseguir a peruca. Ah... Mano, qual que é a tecla que ficou isso aqui, velho? Cara... Ah, droga. Ela vai me dar. Mesmo assim. Ela me deu... Eles me deram a peruca mesmo assim. Caralho, ela deu um socão no cara. Filho da mãe, você escondeu aonde? O soco da mulher doeu até no osso. Desculpa. Você não conseguiu... Usar o seu desinfetante. Ah, caguei. Deixa eu ver uma parada aqui na configuração, mano. Que ficou tipo muito zoado, tá ligado? Eu até zoei os controles tentando acertar o botão aqui. Cadê? O que que é switch? Nossa... Insert... Insert CX... Nossa... Impossível. Deixa eu vir aqui. Eu não tinha visto isso antes porque eu sou idiota, tá? Vou ter espaço. Caramba, mano. Eu me ferrei de bobeira ali nesse minigame. Vamos ver. Até fiquei com a setinha na cabeça e as paradas ativadas de tanto que eu apertei botão, galera. Vamos lá, vamos testar. Ah, o NPC bugado de novo. Vamos lá. Vamos ver como é que fica. Putz, fiquei parecendo uma chinesinha. Nada mal. Esse talvez seja um novo negócio pra mim. É, você tem razão. Vamos tentar. Obrigado por mostrar pra gente algo novo. Meu pai recuperou a motivação dele. Então o vestido fica por conta da casa. Ande mais bonitinho, senhorita Cloud. Como assim bonitinho? Você tá tão bonita, senhorita Cloud. Ah, eu quero um. Você tem um desse pra mim também? Caramba, mano. Agora eles estão brigando. Ela vai escolher. O Claudio virou uma menininha... Daquelas colônias de... Que o povo vive sem eletricidade. Ele virou um Amish. Ó o vestido dela, mano. Vambora. Meu amigo. Eu virei uma menininha, cara. Ah lá, eu... Triste. Jururu. Vamos entrar lá. Deixa eu ver se eu consigo fazer os agachamentos agora. Só pra testar uma parada. Que eu mexi aqui. Ah, não tem como. Hum, sua amiga é quente, hein? Caralho, sua amiga é gatinha. Beleza, agora o cara vai deixar entrar, mano. Você gosta de gente... De um pessoal bem estranho, hein? Guardinha. Entramos. Hein, mocinhas? Eu vou deixar que o senhor Dom saiba que vocês estão aqui. Agora é nossa chance de achar a Tifa. Ela deve estar em algum... Quarto, em algum lugar, né? Vamos ver aqui. Dá pra entrar não aqui, mano? Eu em jogo. Ah, tá fechado, né? O que é isso? O calabouço? O que é isso? É a câmara de tortura, velho. É do prazer. Ou é da... Ou é da tortura? Olha ela ali. Fala com ela, Claudio. Ele tá com vergonha. Tifa? Prazer em conhecê-la. Sou a Erity. Claudio me falou muito de você. E você é? Ah, você... É aquela que tava com o Claudio no parque. Sim. Eu tô com ele. Não se preocupe. A gente só se conheceu. Não é nada. O que quer dizer não se preocupe? Ela acha que eles são namorados. Não, não entendo errado. Eu cresci com ele. Nada mais. Pobre Claudio. Tendo que ficar aqui e ouvir as duas falando sobre ele. E ele não diz nada. Não é, Claudio? Claudio? Ela vai ver que eu... Ela vai ver meu vestido. Claudio? Por que tá vestido assim? E o que tá fazendo aqui? O que aconteceu com você depois da queda? Ela se machucou. Ele virou trânsito. Ele bateu a cabeça. Calma aí. Deixa eu responder. Eu tô assim porque não tinha como entrar aqui de outro jeito. E eu tô bem. A Erity me ajudou. Ou a Erity ajudou, é? Tifa, explica o que você tá fazendo num lugar tão horrível como esse. Eu vou tapar os ouvidos. A outra lá no canto. Tô feliz que você tá bem. Obrigado. O que aconteceu? Quando voltamos pro setor 6, vimos um homem estranho... Pro reator do setor 5, vimos um homem estranho. Pegamos ele e extraímos informação dele. Foi aí que o Dom apareceu na conversa. O nome dele, né? Certo, Dom Cornel. Barretti me contou pra deixar esse cara em paz. Mas alguma coisa tem me incomodado. Entendo. Então você quer ouvir a história direto da boca do Dom Cornel. Hum, eu consegui enxergar. Mas agora eu tô presa. Cornel está procurando por uma noiva. Todo dia ele pega três meninas, escolhe uma delas. Então, bom... De qualquer maneira, eu tenho que ser a garota de hoje. Desculpe, mas eu ouvi tudo. Se você conhece as três garotas, não tem problema, não é? Acho que sim, mas... Temos duas aqui. Não, Aerith. Não posso te envolver nisso. Ah, então tudo bem. Deixar a Tifa em perigo. Não, eu não quero a Tifa. Tá tudo bem? Eu cresci nas favelas. Sou acostumada com o perigo. Confia em mim. Sim, obrigada, senhorita Aerith. Me chame só de Aerith. Ih, fudeu. Vamos ter que ir. É a hora, meninas. O Dom tá esperando. Eu disse pra você não andar muito. Essas mulheres dos dias de hoje. Vambora. Eita, mano. Acho que eu não tenho que perguntar quem é a terceira garota, né? Eu, claro. É você, Claudio. Vamos lá. Peraí. Ah, você sabe. Você não parece ruim visto de perto. Me imagino que o Barretti diria se visse você assim. É, ia me zoar aquele cara. Aê, pronto. Deixa eu ver as matérias da Tifa. Deixa eu tirar... Deixa eu tirar uma da Aerith aqui. Pronto. Vambora. Pro caso de precisar brigar, né? O Dom está esperando na sala. Ele riu ainda no NPC. Ah lá, o cara. E aí? Tudo bem, meninas? Em linha, na frente do Dom. Caramba. Hum. Esplêndido. Olha o velho tarado, cara. Agora deixa eu ver. Qual das meninas eu escolho? Hum. Essa daqui? Escolha a Tifa. Ou essa daqui? Hum. Hum. Ele vai me escolher. Ele vai me escolher. Oh, mudei de ideia. Minha escolha pra essa noite é... Maluco. Atifa. Essa belezinha aqui... Oh, seja gentil, Dom. Vocês podem ficar com o resto. Obrigado, senhor. Devemos... Vamos, minha belezinha. Caralho. Velho tarado. Ei, pessoal. Temos visitantes? Qual que é? Isso é tudo graças ao chefe, Dom Cornel. Três vivas para Dom Cornel. Bom, meninas. Vocês estão prontas? Pra quê, mano? Caralho. Os caras queriam me comer. Uou. Calma aí. Qual a pressa? Sai daqui, mano. Vai me tocar. É o The Walking Dead. Esses caras estão de pau duro. Sai. Não me toca, não. Ah, saiu o Phoenix Down que eu vou precisar pra reviver o cu depois. Ah, deixa eu passar. Maluco, para de me tocar, filha da puta. Os caras estão dojentos. Como é que eu saio daqui? Os caras estão muito mais... Como é que eu vou embora? Ah, os caras estão arados, mano. Não tem nada pra usar, né? É só esperar, então. Eu tenho só que tá esperando os caras cansarem de comer a bunda do Cloud. E se eu ficar paradinho aqui? E se eu ficar paradinho aqui, mano? Uma hora eles vão perceber que eu sou homem. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Ah lá. Ah lá. Ei, qual o problema? Quer que eu acompanhe? Estou lisonjeada, mas não. Por quê? Por quê? Eu não tô interessado em uns merdas que nem vocês. Ah lá, mano. Acabou o disfarce. Um homem. Que merda. Não acha que vai sair dessa com vida. Acaba com ele. Bandido perigoso, cara. Sentirão o peso da lei. Abusadores de menininhas. Tentaram enfiar o fuzil em mim. Beleza. Abre a porta pra eu sair. Ah, vamos lá. Qual o problema com vocês? Acabe com ele. Vamos apanhar os três. Caramba, mano. Quarenta e nove. Ficou faltando tipo um de dano pra matar o cara. Pra tomar um raio. Aê, morreu o fuzão. Poçãozinha. Vamos lá. Será que já dá pra salvar? Me levaram pro quartinho, mano. Me levaram pro amor. Ah, Eric, precisa de ajuda. Caramba. Não. Ah lá, o cara querendo comer ela. Ah, espere aí. Ah, já tô chegando. Olha o cara troll, mano. Taradão. Me desculpa. Empurrou da escada. O cara saiu rolando. Tadinho. Tadinho. Tudo bem? Eu disse a você que eu tô acostumada com perigo. Pra dizer a verdade, meu coração tá acelerado. Ele morreu, cara. Eu só queria ficar com uma menininha pelo menos uma vez. É, maluco. Essa daqui não. Essa daqui tá acompanhada. Abre a porta, carai. Alá, o Dom Cornel. Oh, vamos. Não seja tímida. Eu sei. Mas você sabe, Dom Cornel. Eu gostaria de te explicar algo antes de começarmos. Hum, quer dizer sobre aquilo? Não se preocupe, eu sou solteiro. Aqui, se sente melhor agora? Alá, mano. Não, não tava falando disso. Ah, espera um minuto. Ainda não? Vamos lá. Eu não consigo mais esperar. Vem pro papai. Velho tarado da porra. Claudio. Mas que porra é essa? Quem tá aí? Você não entende, não é, Dom Cornel? O quê? Cala a boca. Nós fazemos as perguntas agora. O que seus assistentes descobriram de que você não quer nos falar? Eu vou cortar fora o seu pinto. Não, não faz isso, não. Eu falo tudo o que você quiser. Então fale. Eu fiz com que eles encontrassem o homem com o braço, com o braço de arma. Ah, o Barretti. Mas, isso foi só o que eu ordenei. Por quem? Foi só o que me foi ordenado. Por quem? Não, se eu te contar, eu vou ser morto. Fale-se. Se você não disser... Eu vou rasgar fora. Não, 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 não. Foi o Heidegger da Shinra. O presidente da... Preservação da Paz. O chefe da Preservação da Paz. Você disse Shinra? O que eles estão tramando? Diga. Se você não disser... Eu vou esmagá-lo. Tá falando sério, não tá? Oh, boy. Eu não tô brincando aqui também. A Shinra tá tentando esmagar um grupo rebelde chamado Avalanche. E eles querem se infiltrar no esconderijo deles. E eles realmente vão esmagá-los. Literalmente. Quebrando os suportes que seguram... O platô acima deles. Caramba! Eles vão derrubar tudo em cima da favela. Sabe o que vai acontecer, não é? Tudo vai ban. E o esconderijo deles no setor 7 também. Tô feliz de estar no setor 6. Eles vão exterminar todo o setor 7. Claudio! Vem comigo pro setor 7. É claro. Tifa. É, mano. O plano dos caras pra destruir tudo. Ah lá! Catei um item. Vambora. Só um segundo! Cala a boca. Não, espera. Só vai levar um segundo. Por que uma escória como vocês se importa com a verdade? Por que eu vou vencer? Oh, certo! Caralho! Ele enganou todo mundo. Oh, o barrete! Ah não, esse é o pessoal da Shinra. Parecia o barrete na escada ali. Como estão as preparações? Ah, indo bem. Eu coloquei os turques pra fazer isso. Presidente, a gente vai realmente fazer isso? Simples, destruir todo um grupo por causa de só alguns membros. Qual o problema, Reeve? Quer sair? Pede pra sair. Não. Mas, eu sou o chefe do desenvolvimento urbano. Eu estava envolvido na construção de Midgar. É por isso. Reeve, jogue fora esses problemas pessoais com o resto da sua barrozeira. O prefeito foi contra, de qualquer maneira. Prefeito? Ele só fica sentado lá no prédio o dia inteiro? Você ainda chama ele de prefeito? Agora, se me der licença, senhor... Você está cansado? Por que não tira alguns dias de férias em algum lugar? Vamos destruir o setor 7 e reportar que a Avalanche fez isso. Então, vamos mandar um grupo de resgate para Shinra. Pra cuidar. Maluco, plano perfeito. Eles destroem a favela, culpam a Avalanche... E ainda reconstroem tudo. Estados Unidos... Tudo bem? Tudo bem. Tifa. Caramba, caiu as duas de bunda no chão. Tem barulho de bicho no esgoto, mano. Talvez não esteja... Eita! Caralho! Olha a textura do bicho, como é que está? Bom, está bem legal a textura desse bicho, não está? Ah, olha a textura do bicho, não está? Vamos lá! Toma! Oh! 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 procurar a diva de novo tacar gelo no bicho não precisa nem ficar curando muito tempo beleza cura o cláudio raio morre bicho morre logo deu miss no cláudio vamos ver o limite quanto dano dá não morreu cara esse bicho é muito forte cara o fogo dá muito dano nele não sabia vou curar todo mundo com healing winds morre logo bicho vai tomar morreu beleza já tá com a gente no chefão ganhamos até uma habilidade nova é tarde demais marlene barrete as pessoas da favela não desista nunca desista da esperança não é tão fácil destruir um pilar não é você tem razão a gente tem tempo vamos lá eu quero um lugarzinho pra salvar galera não é Easy Acho que inevitavelmente A gente vai pegar uns níveis aqui, né Mas eu vou tá pulando uns combates aqui Vambora Vou tá deixando só os mais interessantes Só quando vier inimigo novo Vamos lá Tchau. Pegamos a matéria Rombar Vou colocar Natifa, vai Ela tem Steel, Mug Talvez seja uma habilidade útil Nunca se sabe Vamos pular Eita, caímos num lugar pior Ae É um cemitério de trens É amaldiçoado essa porra Aerte, você misturou as coisas Não me diga pra ir pra casa A Aerte não pode ficar metida nisso Se a gente conseguir passar Os trens estão bem Nos trens que estão alinhados A gente consegue sair daqui Bom galera Eu é que vou sair daqui Até o próximo episódio Teve tanta coisa nesse episódio O combate da despedida Vamos lá Vejo vocês no próximo episódio De Final Fantasy 7 Remaster Daqui Ui galera E cuidado aí com o pinto de vocês aí Só tem taradão nesse jogo Um ano